Vamos continuar a play aqui Na última live tinha parado aqui quando o Iwanboa atacou a gente que tava cercando a cidade né Eu não vou tentar brigar com toda essa galera aqui porque o Iwanboa por si só já vai ser um problema Vai ter que tentar pegar ele emboscado, porque se ele virar da Gagão, ele mata o Zerce inteiro aqui provavelmente Então eu vou voltar Sair de perto dele Esse Pesuacira vai querer vir pra cima da gente Esse aqui tá perdido, tomando atenção Urgentemente eu pôr outro recrutamento melhor aqui na lustre Tchau 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 Essa demorou pra declarar a guerra Tchau Eu tava focando em pegar o carregamento lá Mas tá meio longe hein, talvez dê pra brigar com eles antes de eu ir pro carregamento Vamos ver Aranesa, o que eu faço com você? Vem cá É Vem cá Vem cá Traga eles pra trás Não Isso tá funcionando Podem levar isso aqui para os vigias Ninguém precisa de janelas desse tipo de clima A não ser que ocorra uma tormenta de escaravelos na costa de Nehekara. Logo, não é uma surpresa que as Fenestras cumpram uma função bélica. Você não tem que estar dando a fazer emboscada, então, né? Esse é o Pexers do Iwambo, aí. Você pode vir para cá, que é a coisa que você ajuda, Nussir? Como devemos proceder? Deixe-nos mover! A não ser que ocorra uma tormenta de escaravelos na costa de Nehekara. Pode passar a pegar esse tesouro aqui primeiro. Pegue a Zip aí em batalha. Boa. Só tomara que não tinha guarnição. Agora vai ter muralha. Você pega esse daqui. Não precisa pegar o tesouro maior. Vou voltar você para ajudar lá na estália. Pegue a Zip! Tudo pronto. Vamos. Muito obrigado pelo acesso de 54 meses, Matheus. Vamos pelo apoio. Sem focar em colocar muralha em tudo aqui, né? Porque senão... Os caras veem fraqueza. Faz esse daqui. Toca as profanas. O experiente necromante conhece todos os recantos onde os morcegos caídos aninham-se. E esse daqui também de artilharia. Pode melhorar o crescimento aqui. O despertar pode melhorar o porto. Está tão quente que para jogar tem que esfriar. É... Aqui está até aqui ok hoje. Porque ficou o dia inteiro meio chuviscando. Nublado. Tchau. 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 Finalmente consegui atacar a cidade do Belegar Acabando de me machucar cortando uma unha Muito bom o Zangijão E aí tio, boa noite, tudo bem? Ixi, agora tá vindo duro pra cima também Qualquer lugar que voa, todos me odeiam Lucrezia peladona, chegando perto Vai tomar Tá de cadeira nova? Não É a mesma cadeira desde que eu comecei esse canal Por que a impressão? Ataca aqui Nunca reparei o azul nela Vai ser teu, eu te juro Pode botar aqui de novo, mais um ponto Melhor aqui de novo Portas de armas, projetada e construída com um fim específico Proporcionando certa flexibilidade aos ângulos de disparo e levações da arma Minha fã Eu vou relatar o ordem Minha vontade não descreve Eu vou ter que atacar essa facção do Eddard Wondercraw também, porque ela só existe para passear nas minhas cidades, o que parece. Ambitoso, mas futile. Sim? Vem! Vem! Isso será feito! Vampire das Wondas Pega mais um desse, pega um Brutamonte animado Só tropa lixosa Tem 3 Totens aqui, só tropa lixosa As corrupções são semelhantes Onde? Onde? Tudo pronto Muito bom Vão atacar a Lucrezia Destrua-os Não neste mundo, ou no outro Vou lutar, porque é a primeira batalha desse exército aqui, em campo Vamos ver como é que é Só tem dois arqueiros lá, eles vão sofrer bastante Bom, não sei qual é a terceira que eu colocaria com a pior unidade, sinceramente Olha o problema, olha o alcance que meu canhão tem e olha o tanto de árvore que tem a palha Ah, só queria poder botar fogo nas árvores Desculpa, eu tinha que falar isso Pronto para a guerra Pronto para a guerra Pronto para nós Recompensar Nação para mim Para os Ancestores de Deus Sim Vamos ficar aqui para fazer um carinha inicial neles É, guardas-prão deles sofriu uns buff nos ultimos patches né Doze canhões hein Isso adianta alguma coisa Piqueiros sem escudos, elfos da floresta, guarda perpétua Não, eu gosto da guarda perpétua Caraca, já saiu a terceira Cavaleiros negros normais dos elfos negros Eu odeio aquela cavalaria Eu odeio aquela cavalaria Cadê a bala? Eu odeio Eu odeio Eu odeio Eu odeio Eu odeio E... Como joga a granada? Estou no buraco! Estou no buraco! Estou estando por aqui! Estou movendo agora! A igreja sofreu, velho! Eu sou um buraco! Eu sigo longe! Isso não é um buraco! Eu vou romper eles! Managers! Slamar! Pedans! Fire! Free company! Explosive! Iron Tricks! Free Company! E... E... Muncho! Estamos pronto! Sim! Basta com nós! Vamos! Agora! A hora de despedir! Vamos! Vamos! Vai lá Junior, boa noite! Só persegui a cambada aí, quase montaram meu carinha aqui ainda Nem mostrei o visual direito do sacerdote de mana pra vocês né? Esse belo carinha aqui Não, não, não! Nós precisamos de um monstro! Nós precisamos de um R.K. Wright A Lucrez vai fugir, sem problema Ela estava em marcha também eu acho Não me lembro Sexta-feira minha memória já está calma Eu acho que ela já é Deposição que teremos mais pela frente Ela está em marcha mesmo Fatalidade Femina Eles dizem que não existe uma rosa sem espinhos Mas essa aqui é um tanto quanto excessiva Derrotou Lucrezia Belladonna Defesa pessoal do herói mais 10% de chance de ferir agressores Bom Blander Boozer Blander Boozer é o Bacamarte né? Ai eu irei explodir a sua perna bem limpo Apenas não tente... Tente fazer com que eu não acerte o lado errado dela Ótimo, vou tirar bufando aqui os anõezinhos Bufa a granada Barril de pólvora Se nada der certo Senta o dedo do gatilho e se afunda na birita Reativação menos 15% para mais pólvora Use de habilidade mais 1 Orders Melhor da benção de mana Sim, mestre Todas as ferramentas no arco Eu não faço erros Corsair da noite Flames voando A caverinha de 20 mil Fica muito provável que vocês conseguem pegar Fica muito provável que vocês conseguem pegar Fica muito provável que vocês conseguem pegar Sim, general Fica muito provável Fica muito provável Capitão Eu vi o nome dos general dos Elfos Negros e fiquei com medo Com sido Gosto É por poucas letras que não está Problemático O nome comenta Poucas letras Vamos ter festas Fure 55 Solta A água! Olvão está na terra! Admirador da Fleta! Admirador da Fleta! O pior que era mesmo quando os heróis podiam pegar os tesouros era isso aí. Só ficar passando com o herói no mar e pegar todas as cabelos do mapa. Olha a audácia desse cara. O cara não só viu meu exército na emboscada como ele parou em cima dele. Sim, no 2 era bem mais fácil pegar os tesouros, isso é fato. Então, vamos ao passo a passo. Bem, isso está pronto! 2 partes de estado! 7 partes! Não! Não! Amém. Amém. Ficar presa lá, andando de um lado para o outro. A localidade do Malas era horrível no Hammer 2. Tripulação de tiro. Batalhas no mar são tensas. De arrepiar e sanguinárias. Obedeça as ordens rapidamente se você quer sobreviver. Força de projeto a mais 5% para trupe de artilheira de piratas zumbis e para os piratas sartosa, privateers e ogros. E aparentemente apareceu outro cara agora da segunda parte da música. Plura dedicação. Os heróis gastam todo o tempo livre aprimorando as próprias habilidades. O resultado é evidente. Esse personagem ganhou experiência. Quer aparecer na missão dele aqui? Firon Ondeiro possui um dos três versos da lendária cantiga perdida dos marujos. Mas ao sobrepujar a infame desse pirata, você despertou a ira dele. Agora ele cruza os mares determinada de caçar e retomar o prestígio perdido. Acabe com esse pirata de uma vez por todas e arranque o verso das mãos dele. Antes disso você vem para cá. Tempo é curto. Enseada pirata oculta. Nós vamos saquear a enseada. Aqui vem o exército mais responsa. Parece que não queria atacar com o outro. Tempo é curto. Tempo é curto. Tempo é curto. 20.000 tesouro mais uns 7.000 de bônus. A gente fica muito feliz. A gente fica muito feliz. Bem vindo para cá. Você vem para cá. Siga.. Daqui é que estão repondo pra caramba. E não estão repondo nada. Aqui é a água grande oceana. É disputado. Aí é complicado... Vamos bufar os ogos também que estão no seu exército. Põe esse aqui Expertise em balista Embalista em balística Por minha barba Vocês homens são inúteis Uma habilidade que vai nos dar aí Precisão, dano perfurante e tempo de recarga Pra invasão pro nosso querido Os afogados, o que é isso? Vou estar aqui Uma grande tempestade é invocada E a fúria dos mares é libertada dos seus inimigos Vamos ver como é que é isso Cara, tem mod que adiciona a missão final da costa Eu não consegui fazer funcionar Talvez eu vim ter mais sorte Vamos fechando o cerco aqui Onde tem a zero dele, né Depois eu pego essas duas lá de cima Salve e sangue Nós lutamos A Tartossa mais ínfame O que é a sua demanda? Táxi cara aqui de novo Vamos ver que eu acho que ele vai correr Com esse 34 mil de dinheiro que a gente tem Dá pra perder um tempinho e recrutar global aqui Pode buffar essa galera aqui Que eu tô recrutando Arroz 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 Vou pegar mais um desse aqui E também Eu vou pegar um desse cara aqui De bombardeiro Tá, você vem pra cá Eu acho que aqui dá pra pegar o tesouro Talvez Talvez Não Ele iria ser mais mesmo Sobe, 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 sobe Aqui pra um level 4 Nas minhas ilhas Chileia Não Aqui eu vou melhorar pra tomas dos imediatos Aqui alguns maiores imediatos de todos os tempos Repousam Mesmo por enquanto Vai desbloquear a guarda das profundezas Poleiros arbóreos Aqui os monstros alados descansam e aninham-se Aqui pode deixar o level 3 Aqui melhorar esse Vou fazer aqui a construção de Norscanos Comunhão de Norscanos Comunhão de Norscanos Nem todos os Norscanos Desprezam a Aranesa Alguns reverenciam ela E veem a sua mutação como um presente Dado pelos poderes destruidores Renda decorrente de sacos Mais 5% pra todos os exércitos E junto a isso A gente pode fazer Esse banco de areia Pra liberar monstros Não, na luz tem que iniciar aqui É o Harcum A Silostra é lá no Inagarond Ainda A Silostra é lá no Inagarond A Silostra é lá no Inagarond A Silostra é lá no Inagarond É difícil ela ficar viva mesmo A Taurox não deixa Do you wish to join us on this voyage? A Silostra é lá no Inagarond Amém. O que é isso aqui velho? Homem das montanhas. Esse já veio full stack, um pouco mais preocupante. Talvez eu não consiga pegar a carga que eu gostaria por causa que ele está vindo para minhas cidades aqui, justamente que tem o exército que eu vou atacar. Você volta então para o alto mar. Preciso que você reponha. A preferência é até aqui, que aqui é a zona controlada. Esse vai repor mais aqui. Em teoria, vamos ver. Não muda nada. Você que está louco tentando recrutar, eu vou só tirar as cidades dele. Aranesa. Aumenta sua vida aqui com a tenacidade. É melhor matar, senão vai ficar voltando até matar um de vocês. Mesmo assim, nada garante que esse pesadelo acabará. Vida mais 8%. Você pode ir vindo para cá. Você tem que ficar segurando aí a cidade para a gente. Pronto. 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 Pronto, senhor. Não é possível. É bem aqui? Caramba. A gente viu que se anunciou um novo anime no universo do Cyberpunk? Vixi. Mara que seja bom igual o outro. O outro foi brabo. Melhor é esse aqui para um carupão de canhões. Mas bem que, pera aí Sartosa, dá pra liberar Que isso aqui? Time de torpedo Seria tipo o torpedo de trolo? Acho, provavelmente Mas tem que ver isso daqui Fortificação dos bucaneiros Os anais bucaneiros são um terror Para se encontrar nos mares Muitos Muitos dos marinheiros do império Rezaram para Manan Para que eles nunca encontrem eles Pax, eu tenho que matar a minha Dora Todo o resto do meu dedo Não é fácil Orders Não é fácil Terminou o Dungeon Mesh lá? É bom aquele anime lá, velho Não sei como é que vai terminar, mas A ideia é muito legal, os caras cozinham todos os monstros, velho Ah, eu gostei desde o início Porque todos os personagens de RPG que eu jogo Eu quero comer todos os monstros que eu mato, velho Pra fazer ração Acho que engata quando ele entra naquela armadilha dos quadros lá, velho Ele começa meio que a viajar no tempo E de alguma forma ele afeta a linha temporal do presente Ter entregado em quadros do passado Onde o cara ficou louco porque falou Mano, quem é você, velho? Que tá aqui o tempo inteiro em todas as épocas E aí ficou louco e virou um mago louco que criou tudo isso Pelo menos foi o que eu entendi, né? Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Mas que saco esse cara aqui, hein, meu? Olha o timer, ele vai chegar exatamente no mesmo turno Que a mercadoria que eu quero roubar Caramba, viu? Plano de ação, vamos pegar aqui de novo Mas agora eu quero ir de reposição Sim, como que é possível isso, né, gente? Brincadeira, né, agradeço Mandei daqui até aqui e tô sem movimento Cara, como que é possível isso, né, gente? Brincadeira, né, agradeço Eu andei daqui até aqui e tô sem movimento Aquele mesmo do Lua Gameplay lá, velho Não, andei daqui e olhei, cansei, velho Vou pegar mais dinheiro em algum lugar Enquanto Onde? Pega seus caras de silêncios Deixe-nos rezar A lua traz o... O que é? O rei traz a morte. Eu posso e vou. Traga-me à batalha. Vai ser um orçamento. Tesouro merda ainda. Tesouro merda. Não. Não, eu não aprofundi por isso. 10.000 Lashes. Percebendo. Pega mais um desse aqui no global. Olha só. Melhor por causa de catapas iniciadas. Daria né. Por meio que está tudo cheio. Vamos ver o que esses caras vão aprontar. Eu estava com fé que ia funcionar a magia da maga. Lá com a irmã do cara. Que brilha a cara bonito com o plot. Achei que fosse juntar o geral para focar só no arco do mago doido. É, mas vai ser meio por aí no final mesmo. É o exército que escapou de mim. Mas não vai escapar de novo. Caraca, em 26 a próxima temporada. Bom que anime é um negócio que sempre tem um monte para assistir. Então você passa o tempo esperando que você nem veja. E aí 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 E agora batalha cidade está nível 3. Guarnição nível 3, não tem nem consciência de roubar isso de mim, vamos ver como estão os ataques, uma boa parte dos reforços vem daqui de trás, tem uma fila indiana aqui para atacar a gente, a Guarnição começa aqui né, Esses aqui estão totalmente protegidos, Vocês são caçadores de baleia de Norska, são basicamente os caras de Azagaya, só que eles tem esse negócio aqui que tira a velocidade dos caras que estão vindo para cima, Eu vou deixar vocês aqui, Você vai ficar aqui também, Vocês vão me incomodar eles também, E Oranus boa noite, Você Ficará aqui com essa galera aqui, Vou fatiar todo mundo, Vou deixar uns projetos ai também né, Acho que na verdade tem melhor que intercalar aqui, Porque a torre não vai estar em todos os lugares, Você vai ficar onde está vindo os reforços, que é mais ou menos aqui, Pode ser que algum deles tenha que atacar para esse portão aqui, Não seria impossível, E a gente não demorei tanto para chegar lá, Na dúvida eu vou deixar, Na dúvida eu vou deixar, Uns baleia aqui, Os zumbis, Ficaram aqui, Mais zumbis, Aqui, Vocês com esses daqui, E acho que é isso velho, Eu vou jogar meu cadáver enxado lá né, Será que eu vou conseguir usar ele direito, Eu vou jogar meu cadáver, Eu vou jogar meu cadáver, Eu vou jogar meu cadáver, É, Explodiu ali já, Esse aqui vai pegar e pegar bonitinho, É, Eu podia esperar um reforço, Antes de pegar muito pior, Mas, Não precisa não, Usar o gajo com nós! Saiu, 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 saiu Eu vou descer a ordem, meu Deus do céu Da verdade ele está travando bastante também Acho que eu tenho que meter uma torre aqui, pode ser 6.400 Vem para cá vocês mesmos, vamos tentar matar esses caras aqui desse lado Atenção, companhia libera, saiu, saiu Todas as pessoas morrem hoje Eles estão morrendo para não ver o desgosto que vai ser a série do Harry Potter Todas as pessoas morrem Eu estou vendo um canal que eu acompanho que faz review da temporada Só para dar risada No último episódio, por exemplo, os caras fizeram o Elrond beijar a Galadriel O Elrond, que é importante lembrar, ele casa com a filha da Galadriel no futuro E lembrando também que a Galadriel já é casada Aí não basta ela se apaixonar pelo Sauron E já ter traído, em teoria, o Celeborn com ele Agora ela traiu o Celeborn com seu futuro genro Só piora, foi essa fanfic Ah, eu nem perco seu tempo Não perdi absolutamente nada De não ver essa série Cadê as lances? Gente Ah, tá Tá falando que tiramos os dados deles aqui, mas Estão andando bem rápido ainda Eu quero pegar esse cara aqui, mais Elite Vai me ajudar Vem pra cá Vem pra cá Pode usar a cantiga Antigamente apareceu o Versuk em cima da batalha, não era mais legal O que você pediu? Recompensar! No caminho Bones and flesh Free company To battle Fique Fique Realmente vai ficar alheir Retreat Retreat Mas é pequeno. O que você quer dizer? O que você quer dizer? Na verdade a cidade é muito zoada Eu vou morrer! Sim, senhor, rapidamente! Não! Agora! Fique, Admiral! Fique! Managers! Fique! 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 Arroz! Livre de companhia, Melissa! Sim! Bom capitão! Fute! Nem lembro mais o que que é fazer live sem estar com sono, né? Aquelas lives que fazia descansado. Pra ficar tranquilo. Pra eu ficar acordado, tem que ser live que eu acabei de acordar. Quando eu cheguei em casa depois do hospital, eu ia fazer isso, né? Acordava 6 horas por causa do bebê e já abria a live. Tem que voltar ao sono depois que eu acordei. Tranquilo. Eu tô tentando terminar logo. Tem que ter gente pra perseguir. Tô na caixa de Red Bull. Cara, eu não gosto de energético, velho. A única vez na minha vida que eu tomei energético foi quando eu tinha 12 anos. Que eu comecei as minhas primeiras baladinhas de aniversário. Que nessa ela começou a querer marcar aniversário tudo em balada, né? Aquelas baladas de crianças que é meia-noite, meio-dia e meia-noite. E aí, pra galera que não beber, né? Que ninguém podia beber, todo mundo de melhor de idade. Pra gente pagar de... Nossa, tamo aqui curtindo a balada no máximo. A gente foi lá e comprou energético. Se achando, né? Eu tô tomando energético, mano. Sério, eu sou muito descolada. Uma merda. Uma merda energético. É um refrigerante ruim pra mim. Ok, pode pegar a reposição aqui. Só perdi o cadáver inchado. Ah, igual quando você toma coisas... Por exemplo, sorvete. Sorvete artesanal da Bácio. Não sei se vocês tem Bácio onde vocês moram aí. Sorvete da Bácio de Latte, cara, é outra parada, velho. Depois que você toma com sorvete deles, nenhum sorvete vai ser sorvete, mas... Maré do Caos. 15 turnos. Ok. Não vê se o pessoal se juntou no Norte há rumores que as tribos bárbaras estão residindo na sombra do Caos. Cessara só abrigam umas com as outras para a lição dos deuses do escuro. E estão, ao invés disso, se juntando num grande bando. Sugando nas máculas do Caos, as hordas crescem em força. E parece uma questão de tempo antes que a maré se rompa, que a represa se rompa em uma maré de ruína engolfe o velho mundo, corrompendo e destruindo todo o seu caminho. Junte sua força, se nutre nos sinais da guerra. Construa muralhas altas, junte guerreiros para suas bandeiras e tempere eles na batalha. Para que quando a hora chegar você possa aguentar a tempestade. Tá bom. Agora esse cara não foge. Pelo menos eu espero que não. Meu navio! Meu navio! Meu navio! Vamos colocar esse daqui. Sartosa mantém sua independência através de sua excelência em mar. Melhor manifestada através de rápidos treinamentos de canhão. Com munição mais 15% e tempo de recarga mais 20% para caronadas, morteiros e raiabés do exército. Põe aqui de novo, cutelo. Eu não sou mermaide. Admirador da Fleta. O Fleta, mestre, falou. Põe aqui. O final está em mim. Vamos lutar. Fique de casa em casa. O que é isso? Põe esse daqui, põe esse daqui, na verdade esse daqui e aqui E aqui esse cara vai ter que rodar né velho Não tem nem o que dizer Admiral, move scum! All bones on deck, slave's kettle Escolher é um péssimo dia Vou tirar umas tropas minhas aqui ainda hein Mas essa tropa que eu pego rápido Vemos o segundo verso De ouro no mar, algo a visitar No meio da neve uma criatura sem trégua Agora o oceano está muito sereno Abaixa as velas e prepara o remo O monstro caça e a presa vacila É o que acontece quando o vórtice oscila É isso ai Agora é repo Porque eu preciso brigar com A carga Antes que eles cheguem em Sartosa Vai ser um pouquinho difícil Vanguarda sedenta Sartosa é a casa de mais Do que apenas piratas Esse grupo de exilados Irão lutar com unhos e dentes Pela sua parte E aproveitar cada minuto disso Mais 15% de resistência física 10% de resistência projéteis Menos 15% de tempo de recarga Mais 15% de força da arma Mais 10% de investida Enfim, muitos bônus ai Para várias unidades de frente Achei que era tudo ir para a mesma unidade Mas não é Muitos bônus Põe a posição de baixo Se bem que Melhora sua magia de água O que é sua demanda? Todos os bônus estão na deca Sim, general Sim, general Sim, general Capitão Capitão, na deca Move Você está bem Deixando o braço no trono Não vou deixar meu corpo de cair De novo Certosa Me dar essa daqui Olha que só tem mais tropas humanas que estão recrutando né Então eu vou pôr esse aqui de Norska também E esse aqui é pelo Eupátrio E é isso Tem um negócio de cargo aqui Não cliquei até agora né Agora que eu estou me ligando que isso aqui existe Provavelmente E provavelmente facilitaria muito minha vida em algumas coisas Como a gente vai descobrir se eu terminar de passar o turno O cara não vai deixar o turno de encrutar Ele está com a cidade O maldito mesmo O cara não vai deixar o turno de encrutar Ele está com a cidade O maldito mesmo Que é o maldito mesmo Que é o maldito mesmo que eu tô com a cidade Uma época que chega sexta-feira E eu aqui virava a noite Jogando tranquilamente Mas a idade chega pra todos, né, amigos? Já fazem anos isso Cara, caçou ele que até causa esquivinho O grande problema não é nem a idade, né A rotina Porque eu tô olhando com os ratos Eles foram os únicos interessados Ainda mais por um acordo mútuo de não agressão A cor do Nemesis não para na cabeça das pessoas Ela não tem si mesmo, espalha A sua lembrança não vai A tentativa está aqui Mudada Você tem que sair daqui O que estão recrutando aqui? O medo está ali Tenha-os! Espere a noite! O mar traz a morte! Move! Não! Não encontro que era TACANI aqui né? Mestre está lá! A gente matou uma galera aqui, não apareceu o totem né? Como podemos proceder? A guerra! Marechal! 10.000 Lashes! En route! Marechal! Valeu o que falou! Agora eu tenho que parar o meu recrutamento por favor! O que é a sua demanda? O que é a sua demanda? O que é a sua demanda? Marechal! Eu já enrolei muito juntando coisas Que é a preguiça ir falar mais alto quando tem um monte de gente vai fundir Mas se você não fundir nunca acabará né? Eu já enrolai muito! 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 Antes que eu tudo despertar q eu terei Estamos montando recrutamento né? mas não existe ninguém melhor pra caçar férias Do mundo É verdade Os norsicanos fazem isso como ninguém Às vezes a frase é muito marcante Do trailer de Norska Que o Ulfric fala Nós lutamos com monstros E nos tornamos eles A frase muito pica A frase muito pica Ainda bem que está na passagem de turno Se eu estivesse com a minha câmera Andando aqui Já estaria lá em Nagarond A corredora pescada aqui Igual já aconteceu na mesma campanha Inclusive Eu sei que é chato Às vezes eu fico mega em silêncio Porque eu estou nessas pescadas Mas é o jeito que eu tenho de jogar Não tem outra forma Não há outro tempo Não há outra forma Só quero acabar a campanha Inclusive como eu disse Depois disso aqui Eu provavelmente vou dar um tempinho De Warhammer Até a próxima DLC Talvez Quer terminar o joguinho do macaco Quero terminar Outros jogos que tem na fila aqui Queria começar a jogar Cyberpunk Red Dead Veja bem Fazendo começar Porque terminar Eu não sei se eu termino São jogos gigantes Pelo menos eu não posso jogar de boa Eu não vou perder meu save Ao menos eu acho Isso vai recuar Vai pegar a guarnição também A guarnição tem 10 ainda Vamos lá Se a gente bater no primeiro exército rápido A gente pode acabar a batalha Então ó Como da primeira vez Não deu certo esse morro aqui Eu quero usar esse daqui Esse aqui é mais fechado Ele vai assando ele melhor Eu preciso usar meus projetos Se a gente não conseguir usar eles Minha batalha não acontece Vou ver que aqui é tudo aberto Eu preciso usar Mais para trás? Não, acho que não Aqui é o ponto mais fechado que tem 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 Só porque eu agora me arrumei de um jeito específico aqui E eles não vão atacar pelo Gargalo que eu quero Eles querem espalhar as tropas Eu vou até virar A CIDADE NO BRASIL 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 Sim, explosivos com certeza ajudam Sempre ajudam O problema que mais é o tanto de project que eles tem Na verdade esse é o problema de 90% das batalhas nesse jogo A CIDADE NO BRASIL O cara tem muito project A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E ama Se voarem, exato. Se voarem, exato. Se virou para correr... Bala é isso. Essa prosa voltava me machucando aqui, viu? Secreto. Pegue suas mãos! Pela! Pela! F pra grande Street aí, né? Lutou bravamente como pôde. Realmente aqui esse exército não ia fazer muita coisa contra tudo isso que a gente lutou aqui. Vai ir para cima, acho que é bastante. A gente está pegando! Vamos atingir! Ele não está pegando! Ele já matou 141 ali atrás. Ele está aqui! A força está em frente. Não nos deixe com a resposta! Corte! Corte! Capitão! Tron! Agora foi. Voltarei mais maquinado, aguardem. Tá vindo Carcassonic agora também né? A gente vai ficar bem ocupados nessa região aqui, assim como a gente tá na Lustria. É, o segundo foi bem escuro velho. Isso é bom. Taranesa. Vamos pegar ele do crânio. Pode deixar ficar na mão deles. Mais porque a cidade é level 5 né? Põe aqui filha de maná. Bestas dos mares eu comando a sua obediência. A gente vai poder invocar Prometeicos. Mais 10% de resistência a projétis pelos Prometeicos e Leviatãs do Exército. Maladeçamos 10% pelos Prometeicos e Leviatãs do Exército. Mais 10% de resistência a projétis pelos Prometeicos e Leviatãs do Exército. Você vai atacar aqui. É a sua decisão. Aqui vai ser melhor eu lutar. Você vai recuperar o que perdeu. Tem uns penhãozinhos top aqui viu. Penhão e Sartosa. Não sei qual que é a diferença dos outros. A alcance é o mesmo. A alcance é o mesmo. A alcance é o mesmo. Pode ser útil. Acho que ainda tenho 2 turnos para recrutar. Para a guerra! Capitão! A alcance! Sim, meu senhor! Como estão sendo bem atacados nessa região. Eu tenho que montar outro exército aqui. Você vai ter que pescar a trama de montar exército dele. Então vai ser o seguinte. Vai depois terminar de recrutar isso aqui. Você vai perder muito tempo aqui. O que que eu posso fazer? Deixa assim. Melhor esse aqui para o level 3. Para liberar suas tropas de Norsk. E vamos para o cerco desse aqui. E vamos para o cerco desse aqui. Monstrinha! A gente pode tacar a cabeça desses lados aqui mesmo. Vamos para o lado desse aqui. Vamos para o lado desse aqui. Vamos para o樽 Relo. Olha só. O que é que vai passar nos dias aqui? Vamos para o truco. Vamos para o lado desse aqui. Vamos para o lado desse aqui. Vamos para o lado desse aqui. O que é? O que é? O que é? Eu não mostrei ainda, os bruta-monto animados. Vá, Dr. Miro! Vá, Dr. Miro! Tchau, tchau. Para de conselhar minha animação, inferno. Esquece, todos os caras viram a rir. Desfaleceu. Que destreza. Fazendo esses caras aqui muito vulneráveis. Uma tropa muito boa, porém muito vulnerável. Desfaleceu. 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 O que é isso? O portão eu confio em você O portão eu confio em você Pelo amor deus! Geralmente! Que raio! Olha lá! Toma, eu vou fazer aquela vontade de entrar agora Diga, cara Corpse Cree! Gunner! Death from Sons! Bleat, Agbiro! Dark text! Ai, ai! O que? 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 Bom demais! O que? O que? Pistols loaded! Deixa ir, sim! Meus dois. O que? As tuų? Vamos lá Um morceguinho preso... Vou dormir, estou caindo só Esse ano de semana infelizmente eu vou estar ocupado, então não vou fazer live para vocês Só para deixar a semana batida que eu fiz ontem e hoje Eu estava indo na segunda, segundo eu estou de home office, só quem sabe E aí 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 Esse Angel Plays precisa dormir Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí não subiu para oito mil. Também está em sete depois que você vai por Jesus aqui do Exército, né? Agora está em oito. Por que a manutenção de tropas vivas com você não está aumentada como estava antes? Pelo que eu peguei a segunda música? Eu realmente não sei. Enfim, passemos. Tchau. 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 Para de solterra e para de vir o Exército aqui de cima. É só focar nos que estão ali no meio da lustre. Você não me assustou, Skaven. E o cara perdeu a cidade para o Belegard de novo. Seat está fora, não faz nada. Tchau. 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 Ai ai. Bom, gente, é isso. Eu vou dormir enquanto estou precisando. Vou comer também, olha os CLT de plantão que estão na live aí para ir dormir também. Bora começar o final de semana, todo mundo morto sem, inclusive, fazer nada, né? A CIDADE NO BRASIL